Imagine só impedir mal um presidente da república por uma declaração. Mas iria absoluta insegurança institucional. O Brasil iria totalmente para o brejo perante a nós próprios e ao mundo. Não tem o menor cabimento, com certeza o hortuleira vai engavetar. A oposição está aproveitando sim, inclusive está tentando desviar o foco. Bolsonaro está na mira das instituições da justiça brasileira. Vai ser ouvido, se não me engano, amanhã pela polícia federal. Com provas contundentes de que ele coordenou um processo de golpe no Brasil. Ao longo do seu governo e principalmente no final do governo, depois que ele perdeu a eleição. E ele se safou da sua irresponsabilidade na hora da pandemia, quando ele trabalhou contra a vacinação. Se safou em relação aos Yanomamis que foram abandonados por seu governo. Se safou em relação às joias que ele roubou. E agora, ao que parece, não vai conseguir se safar em relação à tentativa de golpe. Porque ele agrediu as próprias instituições da democracia. E de maneira correta, o Supremo Tribunal Federal está muito firme na apuração deste caso. Está perto de uma prisão, o senhor acha? Eu acredito que poderá haver a sua prisão. E isso dará um sinal claro para todo o Brasil e para o mundo de que a democracia brasileira é sólida. De que a democracia tem dentes e que não aceita agressão aos seus princípios basilares. Por isso, quem atentar contra a democracia estará sujeito a responder na forma da lei.